A paz do Senhor! Boa noite! Para você que está aqui no canal Vida Abundante, eu sou o Pastor Luiz e nós estamos aqui para mais uma oração da noite uma oração poderosa, uma oração que tem tocado o céu e o céu tem sido aberto para nós e Deus tem nos alcançado também de uma maneira muito poderosa eu quero antes de iniciar a oração, lembrar que se você já leu a Bíblia hoje se não, aqui na descrição do vídeo tem o link da leitura de hoje nós estamos num desafio de lermos a Bíblia toda ao longo do ano e isso tem sido muito poderoso e eu aguardo você nesta leitura e também tem a oração da manhã que está aqui no canal faça, esteja engajado, engajada, participe porque vale a pena nós precisamos desse contato próximo com Deus todos os dias e tem sido maravilhoso, tem sido uma bênção gente, a partir de segunda-feira, 6 horas da manhã eu estarei aqui no canal para orar por vocês, para falar com vocês para começar o dia de uma maneira muito especial falando com o nosso Deus deixando Deus nos tocar então a partir de segunda-feira, 6 horas da manhã eu te aguardo aqui para juntos ao vivo, a gente ter um momento especial adiante do Senhor vamos orar? grande Deus eu te agradeço por mais um dia que o Senhor nos dá eu te louvo a Deus pela bênção que o Senhor tem nos dado de viver esse dia e te agradeço Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora estenda tua mão sobre as nossas vidas, Senhor eu quero neste momento apresentar a mim pastor Luiz, no teu altar Senhor, e também apresento em nome de Jesus essa pessoa que ora comigo neste momento que verbaliza comigo neste momento uma oração diante de ti Senhor, em nome de Jesus estenda tua mão poderosa, Senhor para abençoar esta pessoa, Senhor em nome de Jesus manifesta o teu poder manifesta a tua unção, a tua graça e Senhor, que esta pessoa agora seja alcançada pelo teu poder Senhor, que a resposta que ela tanto precisa seja agora disponibilizada a ela no poder do nome de Jesus Espírito Santo visita agora esta pessoa exatamente neste momento toca agora, Senhor a alma dela toca a mente o coração toca ela neste momento pelo poder do sangue de Jesus eu te peço manifesta, Senhor agora o teu poder a tua graça a tua unção poderosa na vida desta pessoa neste momento em nome de Jesus Pai eu peço ao Senhor agora que o Senhor abra do seu bom tesouro meu Senhor para que seja derramado sobre a vida desta pessoa e no poderoso nome de Jesus eu declaro sobre a vida dela Senhor prosperidade neste momento eu declaro sobre a vida dela Senhor a bênção do Senhor eu declaro sobre a vida dela agora, Senhor a tua cura eu declaro sobre a vida dela agora, Senhor o manifestar do teu poder e da tua unção poderosa que Senhor abençoa a nossa vida ah meu Deus manifesta agora o teu poder, Senhor de uma maneira muito poderosa sobre a vida desta pessoa não permita meu Senhor que agora ela seja desamparada mas antes que ela seja tocada pelo teu Santo Espírito Satanás eu te repreendo da vida desta pessoa em nome de Jesus Senhor o Senhor conhece a realidade desta pessoa o Senhor sabe exatamente, Senhor o que e pelo que, Senhor Deus essa pessoa agora está diante de ti te buscando ah meu Senhor toca agora a vida dela Espírito Santo me ensina neste momento Pai a orar por essa pessoa Senhor considera essa minha oração intercessória neste momento diante do teu altar e Senhor manifesta o teu poder leva Senhor Deus essa oração a tantas pessoas aqui através da internet manifesta o teu poder Senhor Deus para curar para abençoar para trazer a vitória para repreender todo o mal Senhor em nome de Jesus Senhor que o filho desta pessoa agora não vá para as drogas mas antes ó Deus que ele seja um servo uma serva tua Senhor eu oro por esta pessoa que neste momento está passando por um problema de saúde Senhor toca agora a vida desta pessoa em nome de Jesus Cristo eu te peço manifesta agora o teu poder de cura na vida deste meu irmão desta minha irmã em nome do Senhor Jesus oh aleluia estenda a tua mão Senhor para tocar e para curar meu irmão minha irmã repita comigo esta oração dizendo assim Senhor meu Deus em nome de Jesus me visita neste momento toca a minha vida cura a minha alma cura os meus sentimentos cura as minhas emoções fala comigo agora Senhor fala comigo agora me abençoa neste momento me orienta neste momento ó Santo Deus e manifesta o teu poder na minha vida Espírito Santo de Deus eu dou liberdade para o Senhor agora entrar no meu coração continue repetindo isso meu irmão minha irmã Espírito Santo o Senhor é bem-vindo aqui na minha vida orienta as minhas emoções sentimentos orienta a minha mente orienta o meu falar o meu agir o meu pensar ensina minha tua palavra me ajude a ter um momento diário na tua presença meu Senhor em nome de Jesus eu te peço amém amém e amém aleluia louvado seja o nosso Deus glórias a Deus uma excelente noite em nome de Jesus que Deus te abençoe que Deus te guarde agora em nome de Jesus amém amém amém